E aí galera, aqui quem fala é Bullet BrownX, esse aqui é o meu canal e hoje estou aqui no Anipolitan, tá ligado? Mais uma vez, dessa vez no evento em 2018, a versão 2018, que é o 15 anos de Anipolitan, tá ligado? A gente vai andar aí, ver qual é da colé, tá ligado? Vamos entrevistar vários otakus, eu sinto de longe o cheiro de otaku fedido no ar, então a gente vai sair entrevistando esses malucos aí e ver qual é de mesmo. Então, vamos pro vídeo. Bem galera, agora estamos aqui com o Igor, tá ligado? Igor, que eu vou perguntar pra ele, Igor, você se considera otaku? Razoável, mas sim, eu gosto. Chega mais pra câmera, chega mais pra câmera. Ele disse que ele é um otaku razoável, vamos testar o nível de otakice dele aqui agora, tá ligado? Estou aqui com um grossário otaku, com palavras normalmente ditas em animes, tá ligado? Você assiste muito animes? Razoável, eu assisto uma quantidade de considerada comum, normal. Uns três por dia, já tá bom. Ah, sim, você assiste legendado ou dublado? Legendado e dublado, mas normalmente eu assisto mais legendado. Ah, então perfeito, perfeito anime, tem que ser legendado nessa porra. Então vamos lá, vou começar com uma bem fácil aqui no grossário, vou perguntar pra ele. O que significa a palavra baka? Idiota. Ponto, o Pivete acertou a primeira, já tá um nível de otakice aí, ele acertou o baka, tá ligado? Caralho, eu quero coisa esse cara, mano. O cara aí tá no meio da entrevista, velho. Como é que eu tô entrevistando o maluco aqui? Eu sou muito fã seu, cara. E aí, mano? Esse fã meio maluco, como é que eu tô entrevistando o maluco. Ah, tá, porque eu não me entrevista. Eu vou entrevistar depois. Tá, valeu, valeu. Valeu, galera, valeu, valeu. Bom, o cara acertou o baka, tá ligado? Bora pra segunda que vai ser fácil também. Chega mais pra câmera, porra, fica se escondendo. O que significa a palavra shib? Shib, gordo? Errou, velho, errou, velho. Tenta de novo, tenta de novo. Você, quando vem à sua cabeça, desenha o shib, você lembra o quê? Fofo? Sim, acho que você consegue buscar. Bom, é um desenho mais caturizado, mais arredondado. Mas o que que ele é? Em comparação aos outros desenhos, ele é o quê? É que eu não vejo muito shib. Shib significa pequeno. Então, por isso que os bonequinhas tudo pequenos, a gente chama de shib, quer dizer pequeno. Soul Park seria shib se fosse anime. É, exatamente. Se fosse anime, seria shib. Bom, a última pra finalizar aqui, uma palavra bendita em animes, a palavra kokoro. O que que quer dizer? Também não sei. Também não sei. Parece que o nível de otaku dele, acho que eu dou um 4, tá ligado? Não vou dar muito alto porque ele só se dou só uma, tá ligado? Mas é isso aí. Muito valeu, Igor, pela entrevista. Dá um tchau aí pra galera. Saiu, Dora? Então já é, velho. Aí ó, quando bate o desespero, querendo que a gente entre na sala. Pessoal, não querendo atrapalhar o nascimento da sua viagem, entrando aqui nessa sala, você ganha uma camisa, é só xingar o anime. Vem a pessoal! Aí pessoal, você vai entrar na máfia dos otaku que tu ganha uma camisa xingando anime, tá ligado? Ah, você vai postar hoje? Olha, querido, se ele postar hoje, hoje é sábado, no domingo, vai rolar as mesmas coisas que estão rolando hoje e mais, porque a gente tá com vida de quadrinho, venda de mangá, venda... Até eu tô me vendendo. Mentira, não tô mal. Não, você se fodeu que eu vou postar na segunda-feira, não é hoje? Olha lá, olha lá, o senhor recrutador de gente, ele fica tentando recrutar pessoas para dentro da sala, porque ele é isso aí, ó. Mostra a lista de recrutamento aí, Fortunato. Ah, não pode não. Ainda bem que não deu pra ver. Eita porra, vamos enquadrar aqui, a polícia, a polícia, caralho, eita porra. Tô sendo enquadrado, toma aí, ó. Toma aí, caralho. Toma aí, porra. Ai meu Deus, faz comigo, vai. Bora, cala a boca, meu filho. Não, não, não. Eu tô com a família, porra. Ora. Eu tô com a família, ai meus homens, filha da puta. Bora. Ai, cara. Cala a cabeça, manda você tirar a mão na cabeça. Bora, tá com alguma coisa aí. Eu não tô, não. Mora aonde? Não, eu não. Eu não tenho, não. Porra, mano, achei um boneco a minha cara, pivete, se liga aí. Topzera, cheia de spike, tá ligado? Vocês já tão ligado que eu gosto de spike pra caralho, porque eu só ando com essas porra aqui, dessas pulseiras, com esse boneco que tá top demais, velho. Primeira vez que eu vejo um boneco assim que eu gosto, tá ligado? Ele só tá meio surrado, mas eu posso dar um lero. Gostosa da pôr, mano. Não, quer, ó. Meu Deus. Olha, que linda. Puta que pariu. Oh my God. Pô, é essa? Mostrando um Pikachu pro cara, velho. Meu Deus, que coisa. Isso se chama conteúdo. Pronto, galera. Final do evento aí. Tô aqui com meus colegas. Um levou murro no olho. No velho, tá ligado? Murro no olho. Vai sair o olho, filha da galera. Oh, 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 oh. Tá ligado o olho fechado lá. Se fudeu. Eu vou murro no olho na rodapark. E eu abro, hein, ó. Vem, ó, Kaede. Faz o ataque isso aí, caralho. Não, não, só fadora. É, querida, tá boa, você viu? Print. O último dragão. Não, 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 você não consegue, não, criança. Você quer quebrar a sua coluna, velho. Olha pra ser o tamanho, velho, pro tamanho dela, velho. Você é seco demais, velho. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Tire metade da foto de perfeito, só daqui pra baixo, peraí. Não, só daqui pra baixo. Ah, a telefone vai. Aí, você vê. Aí, peraí pra eu botar o peitinho mesmo, velho. Caralho. Ah, tá, entendi agora. Nossa, velho. Vai cair. O que ela tem de peito é seu peso todo, cara. Peraí, peraí, vem pra cá, ó. Seu xírio. Eu vou tentar fazer aquele negócio. Preste aqui, por favor. Ok. Calma aí, jogou peito na minha câmera. Sacanagem. Foi sem querer. Olha que ele voa, velho, velho. Cadê já? Eu acho que vou perder todos os problemas, né? Não sei. Ah, peraí. Eu acho que os dois, os dois, os dois, tá ali. Peraí, tá aí. Você edita esses vídeos. Você não deixa você ficar um minuto só filmando alguém. Você não tira nada a foto, não, né, velho? É por isso... Ah, bro! Mas quando esse alguém é isso, eu acho que dá, viu? Bem, galera, esse foi o Aniboli, tá aí, 2018, tá ligado? Fui mal por não filmar tanto quanto. Eu pensei que ia filmar, não filmei tanto assim. Mas tá valendo, tá ligado? Eu sou o BulletBaronX, esse aqui é o meu canal. Valeu pra assistir. É nóis. E tchau. Não, porra, cadê? Não, tchau, você também. Tchau. É isso aí, tchau. Bora, bora, bora.